As meninas de Pernambués, Cajazeiras, Brotas, Liberdade São todas taradas, elas querem toda hora o cachorrão Vem com o Rafa Reina, velho Essa menina é nif, nifomania Ela é nif, nifomania Só fala sacanagem, só pensa em putaria Só fala sacanagem, só pensa em putaria DJ Neto Mix, divulgações, divulgando tudo Tudo chega sexta-feira! Cai na Madeira, cai na Madeira, cai na Madeira Cara, cai, cai Cai na Madeira, cai na Madeira, cai na Madeira Cai, cai Cai na Madeira, cai na Madeira, cai na Madeira Ela cai na Madeira, cai na Madeira, cai na Madeira Cai, 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 cai na madeira Agora desce caixa, desce caixa Vai, vai, vai Desce caixa, desce caixa Espina gostosa, se estou me relaxa Vai, 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 vai Ela desce caixa, desce caixa Que não é gostoso sentando e relaxa Desce caixa, desce caixa Que não é gostoso sentando e relaxa Desce caixa, desce caixa Que não é gostoso sentando e relaxa Desce, vai cair na madeira Vai, 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 vai Cai na madura, cai na madura Cai, cai, cai Cai na madura, cai na madura Cai, cai, cai Cai na madura, cai na madura Cai, cai, cai Cai na madura, cai na madura Cai, cai, cai Fazendo a grande do retiro, seu pai todo gosta Cai na madeira, cai na madeira, cai, cai, cai Cai na madeira, cai na madeira, cai, cai Cai na madeira, cai na madeira, cai, cai, cai